E aí, aqui quem fala é o Sniper Rifle, e hoje estou trazendo uma gameplayzinha aqui de Batman Arkham Origins. Então galera, eu estou aqui debaixo da delegacia de Gotham City, no tratamento de esgoto, o Batman está aqui investigando a morte do Máscara Negra, mas acabou de ser revelado aqui que ele não morreu nada. Então é isso aí, vamos continuar aqui, estamos no esgoto. Vamos continuando aqui, opa, vamos usar a escada, vamos ver o que vai acontecer agora. Pelo que eu entendi ali, a morte dele foi forjada, com a namorada dele, o Batman acabou de descobrir tudo, o Pinguim ficou meio nervosinho, e, vixe Maria. Cordialmente, 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 você está muito cordialmente convidado para a festa, e vai ser um acontecimento. Meu Deus, que bosta isso que é essa. Esperamos que você possa vir, você possa vir, você possa vir, esperamos que você possa vir, para dividir nossa alegria. Que paixão. Saudações e cumprimentos, Batman. Eu sou o Jervis Ted, inventor, empreendedor e mercador em meio período. Você deve estar curioso sobre por que eu entrei em contato. Bem, eu tenho uma oportunidade de emprego para apresentar a você. Então, se você comparecer ao endereço indicado no verso desta gravação, podemos... Socorro! Por favor! Se você está escutando isso, ele vai... Ah, não ligue para a pobrecinha da Alice, a cabecinha dela não está bem. Também, depois de tudo que ela passou, mas eu vou deixar ela boazinha, bem rápido. Não se preocupe com isso. Ô, louco, galera! Que que foi isso? Foi uma dança ali, meia de louco? Agora tem chapeleiro louco. Desconfio que seja o Coringa. A voz parecia bastante com a do Coringa ali. Chape... Chapeleiro louco, galera! Que senha que vai ser nisso aqui? Oh, rejeitou de novo! Cha... PELS, senha rejeitada. Chapola, senha rejeitada. Meu Deus! Vamos vendo aqui uma senha. Insano. Oh, louco! O povo ali fez um ar. Oh, louco! Vamos rodar os dois juntos aqui, devagarzinho, pra ver. É, galera. A coisa tá feia aqui. Vou dar um cortezinho no vídeo. Na hora que eu achar a senha, eu volto aqui, galera. E aí, galera! Voltei aqui. Consegui destrancar. Deu o que fazer. Mas tá aí. Mas tá aí. Vamos lá. Crime em andamento. Não, não vou impedir crime nenhum aqui, não. Vamos lá no objetivo. Meu Deus, cadê o objetivo? Vamos ver se dá pra chamar o batimóvel. Ixi, não dá. Vamos ter que ir voando mesmo, galera. Segura aí. Opa! Vamos comigo aqui nesse voo. Segura aí. Mesmo a gente tá lá. Deu o que fazer. A senha era cartola. Foi foda. Foi difícil ir. Mas consegui. E vamos atrás que eu acho que é o Coringa. A voz é bem familiar. A gente vai ver lá. Mas eu tenho quase certeza que é o Coringa. Vamos aqui pulando, arranha-céu. Pulando tudo que tem direito aqui. É, galera. Tá longe. Tá muito longe. Na hora que eu chegar no objetivo, eu volto. Vou dar um cortezinho rápido. Na hora que eu chegar lá, eu volto, hein, galera. E aí, galera. Voltei aqui. Já estamos chegando aqui no objetivo. Eu tava meio perdido ali. Já é meia-noite, senhor. Gostaria de desejar feliz total. Você também. Mas chegamos aí, galera. Eu tava meio perdido ali no mapa. Deu o que fazer pra me achar aqui o local. Mas achei aqui. Já. Vamos entrar. Bloqueada a porta aqui. Será que a gente planta um explosivinho aqui? Não, não dá. Vamos achar outra maneira aqui de entrar. Opa, achou. Achou. Opa, bumerangue não, hein. Vai explodir. Vai explodir. Explodindo agora. Uh. Show. Vamos descer. Vamos descer. Bixe. Tira. Bavão. Tira de ser. Tira de ser. As ola. Bom, vamos. Tira. Opa. 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 Tem coisa decodificando aqui, tá foda. Opa, peguei um inimigo aqui. É, não vai ser fácil não. Vamos ver se vai... Conectando. Meu Deus, isso aqui tá pior que minha internet, tá louco. E agora, o que que eu vou fazer nisso daqui? Ah, tá ali. Vamos usar o... Move. Aê. Pronto, resolvemos o problema. Agora sim. Sem aceita. Pronto, eu faço sim. Bora entrar lá. Corpos espalhados. O Coringa ainda deve estar aqui, no cofre. É melhor tomar cuidado. E aí, galera. O Coringa. Será que a gente vai topar com o Coringa aqui? Seria um encontro épico, hein. Galera do céu, quanta arma. Galera do céu, quanta arma. Eita. Tá trancado. Deixa eu ver aqui. Ah, tá lá, ó. Achou. Vamos fazer força. E opa. Vamos dar um F aqui. Ó, dentro do túnel. Então, galera, falando da jogabilidade dos gráficos desse Batman, eu, pra falar a verdade, é o primeiro que eu jogo. Mas gostei pra caramba. É um jogo bem legal. Já havia jogado outros Batmans, mas na época de Super NES, Super Nintendo. Né, mas esses eu tô gostando pra caramba aí. Gráficos, dublagem, tudo bem feito. Opa. Mas vai explodir em cima dos caras, véi. Vai ser louco isso aqui, ó. Vai ser louco. É, vamos... A gente vai ficar aqui no cantinho aqui. Opa, subindo nível. Rapidinho, hein, galera. Peço paciência, por favor. Vamos aceitar aqui. Beleza. Agora sim. Vai, Speedy. Vai, Speedy. Vai, Speedy. Speedy agora. Ui. Acha que pode entrar desse jeito no meu banco, é? Máscara negra. Estou atrás do Coringa. O Coringa? Nunca ouvi falar. E você, meu amor? Conhece o Coringa? Quem? E o senhor? Por acaso, conhece algum Coringa? Seu desgraçado. Você acha que pode me roubar? E se safar assim? Você é um homem morto. 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 Não dá para você entrar na brincadeira. Coringa. Coringa! Foi você esse tempo todo. Você contratou os assassinos. Você está controlando a operação dos saioes. Bom, tecnicamente, é a minha operação agora. Não é mesmo, rapazes? Você me pegou. Agora deixe ela aí. Ah, seria tão simples se você fosse tudo o que eu queria. Não, não. Você é só uma pequena distração. Comparado com o que eu tenho na manga. Toma. Uma risada por minha conta. Está ouvindo? Parece um monte de reninhas. É, galera. O encontro com o Coringa. Meu Deus, que mulher feia. Puta merda. Oh, louco. Levanta daí, Batman. Pelo amor de Deus. Ela está morta. Oh, louco. Alguma coisa está bloqueando meu sinal. Preciso descobrir o que é e desativar. Não, não está morto. Tem umas costas do cidadão. Vamos ver se a gente dá um tiro aqui. Explodiu. Flete em cima dele. Você ainda sobraviseu. Ele desprezei um corpo. Aqui não tem corpo. Sabendo que isso é impossível, vou deixar você auxiliar a minha visão de realidade com a sua. E caso o seu cérebro diminui, não consiga processar palavras difíceis, vou traduzir em língua de marginal. Matam você. Senão eu mato você. Algum sinal dele? Coringa sabe que eu sobrevivi à explosão. Devo me apressar antes que ele mate os saiones, ou mais alguém. Isso não faz nenhum sentido. Está variado, ferido. Em quantos lugares ele pode se esconder? Talvez ele não esteja ferido. Ou talvez você esteja tão cego quanto idiota. Hahahaha É galera, então eu vou ficando por aqui. Qualquer dia eu traço mais um vídeo aí do Batman. Então eu só tenho a pedir a vocês aí que deixe aquele like, favorite o vídeo e se inscreva no canal. E é isso aí galera. Um grande abraço a todos. Falou e até até E aí E aí E aí